Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar tu és santo Tu és santo Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar tu és santo Tu és santo Toda língua confessará Todos os joelhos se dobrará ao rei Toda língua confessará Todos os joelhos se dobrará ao rei Tu és santo Santo, santo Meu rei Tu és santo Santo, santo Santo, santo Meu rei Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar tu és santo Tu és santo O som se ouvirá em toda a terra a proclamar tu és santo O som se ouvirá em toda a terra a proclamar tu és santo Toda língua confessará Todo joelho se dobrará ao rei Toda língua confessará 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 Tu és santo, 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 meu Rei.